Eu sempre falo para vocês nos vídeos de pavimentação que a gente tem que ter uma cautela no trafegar nos trechos que o pessoal está trabalhando porque levanta muita poeira Não entendi, aterrou ali Com certeza a outra entrada que foi descoberta É assim que funciona E assim que vai ser a aterra E se as pessoas não aproveitem agora esse momento agora e marcar seus pontos de entrada das suas fazendas o pessoal aí não sabe não É vocês que tem que marcar Deixar a saída para as fazendas suas senão depois você já tem que fazer por conta própria Depois você já tem que jogar manilho nessas meião aí Aí você tem que ser outro aqui Vou ficar mais alto um pouquinho de novo Aproveite o momento senão depois você não tem saída do lote seu das suas chacras Como lá diz assim vamos dizer Tem lugar que a gente já percebe que eles vão fazer mais largo Isso é uma prioridade Ou já faz mais largo Já servindo também de acostamento E assim que funciona Eu passei aqui em Ciscordilha Eu acredito Eu acredito que nossa pavimentação asfáltica aqui de Pintol Já passou os 10KM Porque quando eu vim ainda não estava Estava em 8 Mas realmente Se ele não tiver parado de trabalhar Ele deve ter colocado isso aqui para aumentar mais É a única gente que vai ter essa dúvida Hoje 29 de junho de 2024 Porque eu não tenho previsão Se eu vou voltar aqui para esses dois dias Talvez se quando eu voltar aqui dia 6 de julho Para fazer a revisão da moto aí Mas não é uma coisa assim Muito certeza né A gente vai estar vindo aí para Esse serviço lá enquanto está fazendo Mais um registro aí Mas mesmo é só agradecer a vocês Que tem tudo lá da tela Aí nos prestigiando Vendo as novidades Assistindo as notícias Isso é muito bom Eu só sei dizer que Aqui pelo menos Ou que está indo devagar Ou que a pavimentação está indo rápido Porque agora é dia 4 de julho Agora faz dois meses Que esse está atuando aqui Deixa eu ver Esse chegou aqui dia 4 de abril Dia 4 de maio Um mês Dia 4 de... Aqui é dia 4 de maio Foi dia 4 de abril Por cima aqui é Foi dia 4 de maio Dia 4 de maio um mês Dia 4 de abril dois Dia 4 de julho tem três meses Eu acredito que Vocês veniam dia 4 de abril tem três meses Que vai fazer dia 4 de julho Tem três meses Tem três meses que eles estão agarrando O serviço que eles tem Nos mostra isso aí Mas Pelas outras empresas Que já esteve trabalhando por aqui E puxando gato com leite misturado com queijo Essa aqui já tem bastante serviço de prestado É isso que eu quero dizer pra vocês O mais importante É que tá fazendo O pessoal tá aí presente O pessoal tá trabalhando aí de segunda a sexta Sábado até meio dia Pelo jeito que eu tô observando O importante é que eles tá fazendo Tá fazendo Nivelamento de pista Pra depois vir Fazer uma coisa só O que seja Fazer É como eu disse É Cascalhami Aí ó Funcionário na pista aí ó Tá fazendo presença aí Opa Que joia Olha lá Olha lá Mudou de campo Tá tirando barro aqui agora Se tiver um tempo eu descer aí pra mostrar pra vocês Isso é bom Isso é coisa boa Temos dois laterais Estas viram?